Humanidade sofrida O futuro é o inferno Onde está o teu Deus? Seu Deus é feito por mãos de homens Que tem boca mas não fala Tem ouvidos mas não ouvem Tem mãos, tem mãos mas não assolvam Tem pés mas não podem andar Precisam ser carregados Que bom será o Deus o dinheiro De dar pra que o Deus o ouro De todos os bens que você possui Suas falsas alegrias Suas fãs filosofias Não poderão te livrar Por isso eu te digo amigo Você está correndo perigo Só Jesus Cristo pode te salvar Ele é o único caminho A verdade e a vida Que te dá acesso ao coração do Pai Humanidade sofrida Que caminha sem rumo pela vida Onde está o meu Deus? Que faça amor Que faça amor Que vivem guerras Que falam de amor Que fazem guerras Que falam de amor Que falam de amor Que falam de amor Que fazem guerras Que falam de amor Que falam de amor Que falam de amor Suas falsas Suas filosofias Não poderão te livrar Por isso eu te livrar Por isso eu te digo amigo Que fazem guerras Que faz amor Que faz amor Que vivem guerras Que falam de amor Que falam de amor Que fazem guerras Humanidades 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 Que caminha sem rumo pela vida Onde está o teu Deus?